Direitos das Mulheres é tema de um encontro realizado no âmbito do projeto denominado Pessoas. O objetivo é abordar questões ligadas ao género nas comunidades dos três concelhos da Ilha do Fogo. Buvos e nosvos. Este é um dos lemas do projeto Pessoas, que reuniu mulheres de várias localidades do município de São Felipe para abordar a questão do género nas comunidades. O objetivo do projeto é provocar uma mudança na sociedade através de várias áreas de intervenção que passam pelas escolas e também pelas comunidades. E as atividades se dividiram em três fases. A primeira fase é o espaço dedicado à formação e a segunda fase é a análise. Não tem de fazer um análise, um diagnóstico de que os principais problemas sociais na sexta comunidade e que não tem de fazer o diagnóstico de que situação. E no final, aqui na terceira fase, o município também cria uma agenda de propostas. E essa agenda de propostas também ser apresentada junto com associação ou com algumas cooperativas. Os problemas nas comunidades ainda prendem-se muito com a violência baseada no género entre casais e a identificação dos direitos das mulheres. Para Carla Coço, consultora do projeto, é preciso começar a abolir certos estereótipos. Os estereótipos que crescem e se alimentam no seio familiar. Mesmo antes de nascer, as mães especialmente estão prontas a acolher estes meninos ou meninas já catalogados na sua espécie, ou masculino ou feminino. Então, quando nós começamos a permitir aos machos, principalmente, autorizamos eles algumas atitudes a ser mais fortes, a não chorar. Nós também, inconsapevolmente, estamos alimentando uma atitude que depois vai ser, digamos, considerada, às vezes, machista. A solução passa por adaptar a questão do género a várias faixas etárias, promover a igualdade de oportunidade e, acima de tudo, também mudar os paradigmas. Nós não podemos falar de direito das mulheres, não podemos falar da diferença entre sexo e género, se não mudamos o paradigma que nós mulheres devemos de socializar, de ter uma solidariedade muito mais forte entre as mulheres. E, digamos, que as características principais dos grupos dos homens é mesmo isto, eles conseguem fazer grupo, e se ajudar e se apoiar no bem e no mal. Então, nós mulheres, muitas vezes, isto não conseguimos fazer. Preferimos quase, de forma cínica, gozar com o sofrimento do nosso vizinho ou da nossa pseudo amiga, em vez de tender a mão e pensar que a situação que esta mulher está passando, possivelmente é a mesma na qual nos passamos já, ou possivelmente iremos passar. O projeto Pessoas, conta com o financiamento da União Europeia, tem como parceiros o Laço Branco, Vida Ativa Comissão Regional de Parceiros de Fogo e Brava, e está a ser implementado pela COSP. Encontros semelhantes irão acontecer nos Mosteiros, Santa Catarina do Fogo e na Brava.